Pelo menos quatro pessoas morreram e mais de uma dezena ficou ferida a consequência de um mutim numa prisão da Bolívia. O mutim deflagrou entre prisioneiros estrangeiros acusados de tráfico de droga e prisioneiros bolivianos pelo controle da penitenciária de Cochabamba, no centro do país. As famílias dos bolivianos ocorreram à prisão e ao hospital local querem notícias. Por que não nos deixam vê-los? Só queremos ver as caras deles. O meu filho está lá dentro. Quero saber como está o meu filho. Não nos dizem nada. Fomos ao hospital e disseram-nos para virmos aqui. Os confrontos começaram durante a noite de domingo. Durante a madrugada, centenas de polícias tomaram o controle da penitenciária. A superlutação das prisões e os confrontos entre detidos são comuns no sistema penitenciário boliviano.